Bom, a gente vai fazer aqui diferente, tá? De tudo. Vamos pedir uma pizza em casa, de uma pizzaria super conceituada aqui em São Paulo, que é a pizzaria 1900, tá? Pizzaria 1900 tem aqui, pra vocês terem uma ideia, Vila Mariana, Moema, Jardins, Chácara Flora, Perdizes, Murumbi e Tatuapé. São sete, sete aqui, pizzarias em São Paulo, 1900. É uma pizzaria tradicional, bem tradicional mesmo, tá? Tem um conceito muito legal. Vamos ver aqui o cardápio que é pra vocês verem aqui, ó. Saladas de entradas, bebidas, vinhos, sobremesa, vamos nas pizzas aqui, ó. Pizza. Pra vocês terem uma ideia aqui, ó. Uma 4 queijos, custa R$ 89,90. Uma LIT, R$ 96,80. De Parma, R$ 96,80. Nós vamos nessa aqui, ó. Portuguesa, tá? Vamos na portuguesa. Portuguesa é presunto, palmito, ovos, cebola, mussarela e azeitonas pretas. Tá? Na minha portuguesa, que eu faço, eu não coloco palmito. Eu coloco presunto, mussarela, ovos, cebola e azeitonas pretas. Tá? Não coloco palmito. Mas vamos pedir uma dessa aqui, tá bom? A Dani tá ali pedindo ali no telefone. Pra fazer os pedidos aqui, a gente tem aqui, ó. Um telefone, que é uma central que encaminha pra filial mais próximo, né? Tá? Ou você pode pedir pelo app aqui também, ó. Pelo aplicativo deles. Tem aqui, ó. Pra iPhone, pra Android. Tá bom? E vamos ver como é essa tão famosa pizza da 1900. Eu nunca pedi online aqui. Nunca comi. Vamos avaliar essa pizza aqui. Se ela é uma pizza que é tão boa. Se faz jus ao nome, a toda essa fama que tem em volta dela. Tá? Então tá aqui a nossa que a gente pediu aqui. A nossa portuguesinha. Certo? Vamos ver aqui quanto vai custar com a taxa. Se vai ter taxa de entrega. Né? 89,90. Bom, se for boa, não me importo de pagar. Tá? Aqui, ó. Massas. Tem o tamanho das massas aqui, ó. Individual. Média e grande. Tá? A escolha da massa tradicional. 100% integral. Sem glúten. Sem glúten, só tamanho individual. Sob consulta os queijos tradicionais. Queijo vegano, sem lactose. Tem várias opções aqui. Tá? Vou ver aqui quanto que foi... Se teve taxa de entrega. Quanto foi o tempo que eles solicitaram aí. Então essa aqui é uma das pizzarias mais famosas de São Paulo. Tá bom? Aqui a opção doce deles, ó. Depois vocês entrem aí, ó. No 1900.com.br. Tá? Tem as bananas... Banana é doce. Banana com açúcar e canela. Banana com Nutella. Banana com chocolate. Chocolate. Chocolate com morango. Nutella com morangos. E Nutella. Tá? Tem que ir pizza em pala. Somente na... Na unidade da Vila Mariana. Pizza vegana. Bem legal. Então... Ô, Dani. Pediu? Quanto ficou? Não? Tem taxa de entrega? Esse preço aí, R$ 89,90. R$ 99,00. R$ 99,00? R$ 99,00. Aqui tá R$ 99,00 de taxa de entrega, né? Então a pizza saiu por R$ 99,00 no português. A gente põe entrega, tá? É um valor, assim, bem puxado pra uma pizza, né? Não de bebida nenhuma nem nada. E vamos ver agora quando ela chegar, né? Vamos ver o que é essa pizza. Se a massa é legal, como ela vem, se vale isso tudo. Se o nome é tão poderoso assim mesmo. Entendeu? Eu acho legal a gente mostrar pra vocês aí, né? Que tá no Brasil inteiro, que tem uma referência de uma das pizzarias mais constituadas aqui de São Paulo. Entendeu? Junto com várias outras, é lógico. São Paulo tem 6 mil pizzarias, pessoal. Mas há 1906, 7 unidades, pizzarias luxuosas, em locais, assim, super conceituados, em locais de renome, assim, sabe? Jardins, Moema. Aqui, mais próximo aqui da minha casa, é essa chacara fora que eu falei pra vocês, na Avenida Sócrates. É perto daqui de casa. Deve dar uns, no máximo, 2 quilômetros daqui, tá? Então eu vou aguardar aqui agora. Quando chegar, nós vamos ver aqui o que é uma pizza da pizzaria 1900. Vamos lá. Bom, olha só. Tá aqui a pizza. Meus amigos, é o seguinte. Do momento que a gente pediu até o momento que a gente recebeu a pizza, 24 minutos. Muito rápido, muito rápido mesmo. Tá? Tá aqui a nota, né? Eles cobram uma taxa aqui de... 10 reais de entrega. Tá? Acréscimos aí, ó. No total, 10 reais é entrega. Tá bom? E aqui tá a pizza. Da 1900, pizzaria. Eu conversei com o motoboy lá, quando eu fui pegar a pizza, né? Ele me falou que, no final de semana, eles trabalham com 20 motoboys. E hoje, uma segunda-feira, eles trabalham com 10 motoboys. Tá? Então, vamos aqui agora ver a pizza como que ela é. Deve ter algum lacre aqui, alguma coisa. Deixa eu ver. uns lacre aqui, os negócios aqui pra... Ainda não entendi direito isso aqui. Aqui, entendi, ó. Aqui você pega a pizza, você abre a caixa aqui e puxa a pizza aqui, ó. Pizza daqui. Dentro de uma bandejinha. Olha que legal. Olha isso. Bem legal, diferenciado. Tá vendo? Essa é a pizza. Ó. Vocês podem ver que não tem crocância nenhuma. É murcha. É normal, porque perde crocância no caminho, né? Quem quiser crocância na pizza, é bom colocar no forno um pouquinho. Agora, colocaria um pouco no forno. Mas olha que legal. Eu achei legal a caixa. Entendeu? É uma caixa que tem uma bandejinha dentro. Bem bacana. Tá? A caixa é bem bonita, bem assim. Poder estilizar. Bem legal, né? Gostei da caixa. Muito bonita. E olha isso. Aqui está a pizza. Agora nós vamos comer um pedaço aqui pra experimentar. Ver o que eu acho dessa massa. Sempre, com certeza, sempre vai ser melhor você comer uma pizza direto na pizzaria, que já sai do forno, você já vai pra mesa ali, não vai ficar nesse ambiente abafado aqui numa caixa, né? Então, com certeza, aqui, ó. Nós vamos comer uma... um pedacinho pra experimentar. Vamos colocar aqui um azeite, que eu adoro. Né? E vamos experimentar aqui essa... Só isso aqui. Ô, Dani, vem cá, pouquinho. Filma aqui pra mim, aqui, pra eu poder cortar o que eu acho dessa massa. Vamos ver. Vamos pegar aqui o bivinho aqui dessa parte aqui, né? Pegar a massa, ó. Bem assada. Ó. Apresentam uma leve formação de alvéolos. Uma massa saborosa. Tem leveza. Entendeu? Deixa eu ver, ó. Bem assada por baixo. Então, gente, é uma pizza boa. Uma pizza boa. Gente, é uma massa boa. Não é nada de espetacular. Não tem nada de, assim, um absurdo de diferencial, né? Mas uma boa pizza. Um bom padrão. A massa tem fermentação prolongada. Não é uma massa feita em algumas horas, como muita gente faz aí que fica horrível. que é aquela massa pesada boaxuda, ó. Você vê que tem formação de alvéolo. Você vê que teve uma fermentação aqui bem elaborada, tá? Isso já dá leveza. Você já não vai... Eu mesmo não vou ficar com azia essa noite. Entendeu? Olha aqui, ó. Tem formação de alvéolo. Tá vendo? Agora você pega aquelas massas socadas na borda, assim, aquelas bordas cheias de massa, assim, socadas, comprimidas. Você vê que aquela massa foi feita há pouco tempo, tal. Pissaristas que não tomam cuidado com esse detalhe. Então, uma pizza gostosa, uma pizza que tá equilibrada com a quantidade de coberturas. Vamos ver aqui, ó. Aqui tem bastante mussarela. Vamos ver aqui, Daniel. Mussarela por cima da cebola, das outras coisas, todas. Eu faço diferente. Eu acho mais legal o jeito que eu faço essa portuguesa. Eu gosto do jeito que eu faço. Depois eu vou fazer pra vocês a montagem e fica boa. Mas tá uma pizza gostosa. Tá? Gostosa. Cara, uma pizza de prática com entrega cem reais, sem bebida, né? Mas é uma pizza que pelo menos tem qualidade. Entendeu? Então, quando você pede um negócio, é melhor que você pedir algo de trinta, quarenta reais e não te satisfazer. Né? Entendeu? Então, achei legal, mas eu não achei nada extraordinário também pra justificar nem o valor e nem o... e nem toda essa fama. Depois eu quero ir lá pessoalmente pra comer ela lá, pra ver a diferença de comer ela lá. Que no delivery nunca vai ser a mesma coisa, tá? Então, esse aqui foi um vídeo pra mostrar pra vocês uma pizza tão famosa em São Paulo, a 1901, uma série famosa mesmo, tá presente em vários bairros, pra vocês verem o nível que é, né? Mas a qualidade é boa, tá bom? Até o próximo vídeo, gente.